Clima Tropical Tubarão, é o DJ Vitor Já planejei só hora, vagamor Pra onde eu vou te levar no clima tropical Tem umas garrafas, ela vai de licor Pra conduzir esse gingada pra lá, vai de astral Ela curte um rap, ela vai no samba, ela adora o funk Ela curte tá com os caras do perigo, ela acha mais empolgante E nem pensa que tá de lanceio comigo, sem papo de amor com essa gata Tá sem compromisso, o coração parte do mal, doza vai pra revoada Ela é amante do punk, mas gostosa do bonde Toma shot, senta forte, bota a raba pra jogar Fica louca com a amiga, vai com calma, tira isso Não vai chegar todo pra frente que ela pode Mas olha ela lá, tá mais uma vez fazendo invejosa gritar Pede que eu fosse ver e você se aventurar Mas quando ela se ter violenta eu vou parar Se não vou me apaixonar Bota o DJ Vitor pra danada se soltar Aumento um pouquinho pra ela se acabar Seja no solinho ou no grave do Panamá Pra brindar com o vinho, quero você na minha cama Bota o DJ Vitor pra danada se soltar Aumento um pouquinho pra ela se acabar Seja no solinho ou no grave do Panamá No bingão estrala Clima tá propício pra beber uma gelada E no pagodinho algum canto da quebrada Tromba os amigos que topa qualquer parada No resumo é voada Eu tô na bala Bonito e cheiroso, todo pra jardão de Prada Cabedinho de ouro e azedeira que de saca Ela tá pousada, jogando na cara Ela fez marquinha, tá no ar de essa bandida Perigosa, plena e linda Desce mais de tropical, faz quentar Ela fez marquinha, tá no ar de essa bandida Perigosa, plena e linda Desce mais de tropical, faz quentar o pinho Quem nunca beijou aquela louca na madruga muito louco Só parou no outro dia pra ver sua loucura Chapou com as cachatas e vomitou na rua Tomou banho de roupa e deu tramo pros trutos E ela mesmo sabia que eu era um cara louco Que eu só vivia na noite na chapadão de bolo Que os meus irmãos só encostavam em jet tabuloso E que o lugar que nós tocava, nós tocava fogo Não vou mentir, não quero fim Se for assim, melhor viver sozinho Que me mantendo essa loucura de rua escura Progresso é andar com certo, eu presto fartura Novamente ela me ligou Preportante, carente de amor Querendo saber onde é que eu tô Manda a localização que eu vou Me pegar pra mão com mão, chá na minha favela Vendo ela bizarra, irmã que eu mando na quieta Batendo a palminha, confirmou que ela é daquelas Das que gosta de Mandela Não manda outra rodada, a brisa aquece, eu vou pagar Toda soltinha na brisa, tá do melhor chá Grape de original é disco 81, tá? Pra tomar e depois deitar Então bem-vindo ao clima trópico ao bandida Onde a amarela rola quase todo dia Bota uma nova duvido pra tocar na pista Deixa aí uma cota que a imusla que domina Bem-vindo ao clima trópico ao bandida Onde a amarela rola quase todo dia Bota uma nova duvido pra tocar na pista Deixa aí uma cota que a imusla que domina Essa morena é a minha Terrisiva no chão que ela tá sem roteiro Ainda mais que a duvido tá só com rasteira Ela curte o funk e o pacote Ela ama gravar história É perigo, às vezes a gostosa é cheia de chinesa Ama um bandido, adoro convencido E me tirando o ombro só pra deloxar Te ganhando sorriso é sinal de perigo Se ela te dá perdido, tu não vai achar E vive em parto do impossível Te enganar de um jeito incrível Ela entra na tua vida só pra bagunçar Ela ama o duvido ainda mais rica E que tu pegou ou troca de lé É um ato de delírio, dá pra testar E vive em parto do impossível Te enganar de um jeito incrível Ela entra na tua vida só pra bagunçar Ela ama o duvido ainda mais rica E que tu pegou ou troca de lé É um ato de delírio, dá pra testar Minha Terrisiva no chão que ela tá sem roteiro Ainda mais que a duvido tá só com rasteira Pra curtir o funk e o pacote Ela ama gravar história É perigo, às vezes a gostosa é cheia de chinesa Essa morena Minha Terrisiva no chão que ela tá sem roteiro Ainda mais que a duvido tá só com rasteira Pra curtir o funk e o pacote Ela ama gravar história É perigo, às vezes a gostosa é cheia de chinesa Até tentei mudar de vida, meu amor Se um cara se era apegar sem desapegar Fui várias idas e vindas me motivou A chegar o ponto de parar pra conversar Juro que eu te amo Só que meu coração é cigano Quer tacar dadinho o lugar Meira mudar o plano Deixa cada um vai pro seu canto Não sou cara pra se relacionar Gosto de gandaia, de balada Revoada das anada que jogou O bondão não vai ver Gosto dos óculos das carenadas Gritando na madrugada E o coro comendo até tarde Daquela vivencinha que nós tinha Cacelina delicinha Na maluca e louca na IT Silicone no peito Bariga de academia Maquinha de prosa é mim uma por homenagem Sei não Se o papo for casar eu não sou opção Se for pra revoar Você deixa bem verão Eu vou morrer solteiro Correndo de casamento E se pergunta se eu aceito Sei não Se o papo for casar eu não sou opção Se for pra revoar Você deixa bem verão Eu vou morrer solteiro Correndo de casamento E se pergunta se eu aceito E eu tô de volta pra loucura Amor que cês foda Eu não vou mais pedir desculpa Não sirvo pra casar Todo mundo na rua Meu papo é casa da nada Que tá na madruga Na madruga E eu tô de volta pra loucura Amor que cês foda Eu não vou mais pedir desculpa Não sirvo pra casar Todo mundo na rua Meu papo é casa da nada Que tá na madruga Na madruga Imagina meu bom novamente Nada é voado Eu ganho de GPS danada Com mix e caiu Brotaram do nada Levando a cachada e o macho Aí cê tá ligado Como que é quebrar Cês são uma acertação E nelas falo e macho Imagina meu bom novamente Nada é voado Eu ganho de GPS danada Com mix e caiu Brotaram levando a cachada e o macho Aí cê tá ligado Como que é quebrar Se não Se o papo for casar Eu não sou opção Se for pra revoar Cê deixa vir verão Eu vou morrer solteiro Correndo de casamento E se pergunta Se eu aceito Eu juro que tentei 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 Ei bebê eu sou assim Não tenho culpa Os problemas de casa Você estressada Nossas brigaiadas Me fez retornar pra rua Lembra que sempre te falei 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 Que um dia dá ruim pra suas loucuras Quem não valoriza perde a vez Quem não cuida do que tem Fica sem porra nenhuma Tchau pras discussões de telefonema Tchau pra horário de voltar pra casa Tchau pra essas tretas por causa de quega E pra proibição de viver na noitada De fogo e aliança igual bandido em onde ama Porque o amor é chave de cadeia Eu que amo liberdade, odeio sistema O Leme é viva la vida e que se foda legal Legal solteiros um brinde Melhor opção é salseiro, whisky Todo homem morre, mas nem todo homem vive Por isso enquanto existe vou fumar Tomar gin, curtir sem limite Aos solteiros um brinde Melhor opção é salseiro, whisky Pancadão no som caiu, passa os gumbis Paz que quer casar, o fim é triste Mas se quiser chorar, o choro é livre Sei não Se o papo for casar eu não sou opção Se for pra revoar cê deixa vir verão Eu vou morrer solteiro correndo de casamento E se pergunta se eu aceito Sei não Se o papo for casar eu não sou opção Se for pra revoar cê deixa vir verão Eu vou morrer solteiro correndo de casamento E se pergunta se eu aceito Sei não Elas querem o Caio Paz É bom mix O moleque do hit Tinha que ser o NB, mulher Ave Maria Tinha que ser o senhorinha Pode até gritar meu Magdares Nas baladas eu ronco e curto Eu sou de casa Na plaquinha ninguém tá puro Desce garrafa Essa só de barra Espuma te corre na língua E no peito das comissoras Ai ninguém tá puro Então desce mais como o de Dom Peiê Tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas No jaca No raca Mas o velho Pix Antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada Como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te come no quieto Por isso o almoço e janta Quando ela me trova É sempre aquele resumo Odeia os que socam fofo Quero aqui socar fundo Por isso o mal jeito do vagabundo Todo tatuado Semblante de chumbo Infinito, cat Carros velozes Boatos Bebidas, mulheres Modo igual a Guilherme Baby, na noite paulista Que tudo acontece Tá com o pai Mas a GP trapilado No fundo ela sabe Que os moleque manda Blicou Quarentê No arroba do Insta De comem e de zan E aí, Guilherme Cê tá tirando Com esse tal de pai Modo, capajete Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando Modo, capajete Ih, chique Ó a boqueta, hein? Moiou pro seu lado, hein? Infinito, cat Carros velozes Boatos Bebidas, mulheres Modo, capajete Bem-vindo à noite paulista Onde tudo acontece Infinito, cat Carros velozes Boatos Bebidas, mulheres Modo, capajete Bem-vindo à noite paulista Onde tudo acontece Tá ligado? Eu não esperto Eu não quero que o pé Vá Oh, oh, oh Onde é que você vai ver, mulher? Ave Maria Tinha que ser o senhoria É Restore de Love Fácil Restore de Love Fácil Conheço uma mina que roubou meu coração E há mó tempão A gente ficou junto Pena que a gente não durou Eu sou o culpado E assumo Eu acho que eu nasci pra viver desse jeito Solto pelo mundo Que não é cabelo Voa E me desculpa, baby Não é desrespeito Mas eu tô solteiro Tô de volta pras caixão Vem me verão Solteiro no mundão Praio da solzão Ativo o foguetão Joga a lancha no mar Enche de puta gostosa Só pra eu voar Deixa a inveja pra lá Minha ex tá ligando Não vou atender E não vou retornar Voltei Pra as puta Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei Pra as puta Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Novamente De peão com as puta Dessa vez lá na região Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca Que chega com os pés na porta Derrubando a loja toda E levando atendente Falando atendente Essa me pediu meu zap Falou pra me ligar mais tarde Que a ideia é quente Que tem umas amiga Pra fuder com a gente Só tô no aguagem Tô pronto no pé E a hora que ela der Eu salve o bonde Paz quente Só vai me ter por hoje Se é que cê me entende Se a linguagem é ser safada Ela é a mais fluente Na madruga Ela sentava de encosta de frente Imagina meu bom Novamente a função Os maluqueiro bom Na bala da missão Pê Eu quero cola não Endereceado em mão É nóis ou vacilão Que ela me pede em sequência De tapa na bunda Safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gring Cara de bandido Cheio das tatuagens Queimando o verdinho Que ela me pede em sequência De tapa na bunda Quando tá safada Maluca comigo Falou que é uma gring Cara de bandido Cheio das tatuagens Queimando o verdinho Voltei Pra esputar Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei Pra esputar Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Quero tomar tapa na bunda Se pressionar no requinte Por isso que ela perturba Sei que amor é ilusão Por isso nesse verão Quero várias que não presta Que só tá pelo carvão Bem amor Cê sabe que nós tem o nome Liga mais pra lá ta vela Que é só dar pra mocilão Liga não vou atender Retorno em jureirei Quando as do Caster Club Beb melhor do que você Cê gosta Do meu jeito maloqueiro Sei que cê se morra Bonitão na flor da idade de nave não Pras bebê um piripaque Pros loki é nocaute Nós vivem bem na tranquilidade Chutei o bode Eu não quero saber de nada Eu não vou mais no cá Sei que eu sou sócio da Kiara Se liga vai ter perdido Com a amiga na madrugada Tá no rolê com o amigo Que é rico mas nem trabalha Olha pra cara do gordinha Que diz que me ama Mas ama a carteira Nós tá comendo todo mundo Porque a fama é passageira Tudo vai, tudo vem, tudo passa Quando passa ela nem quer saber Mas antes de eu cair Prometo vou comer você Mais de seis Puta cabuna na Audi Q7 Mais de seis Fuga constou na Civil Cornet Mais de seis milha É o patrimônio dos moleque Novo Ico bagunçando lá do leste Sem amor, sem valor Sem um motor na solidão Sem humor, sem favor Machucar no meu coração Com paixão só se for na dose de Jack Na fumaça do beck E o ronco dos trovão Voltei Pra esportar Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei Pra esportar Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Guerra de ego Só trazia o peito do menor Novamente na putaria Prefeito do menor Liberdade cantor Não sou mais de uma só Uma dose de ilusão Namor Doce Ficção E pra quem desvalorizou nós Play Quase meia milha Joguei na avenida Olha a terapia No giro da quadrilha Desbaratinado De olho Puxado Cagota do lado Fumando um baseado Então diz aí Qual delas não quer gozar forte Pra MC Ela sabe onde é o perigo E quer morar aqui Valeu Falou Bye bye Eu não te quero mais Ligue e chora Até embora Pra ter o corpinho do pai Voltei pra esputar Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Voltei pra esputar Em pleno Dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Diretamente Restante, love, fuck Restante, love, fuck Run, run Odila's on me Pode avisar Pode avisar Pode avisar Que o bailão vai começar Outra agora, hein Ó Ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Diretamente é Restante, love, fuck É o akabits, porra Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem Cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, vai ter que descer Descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer Descer Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem Cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda Estou das amigas, sua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer Descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer Descer Vai ter que descer Vai ter que descer Descer Eu acabei de ser Diretamente é Restante Lava DJ Aladim O gênio dos beat Eu tá próximo a elas pra colar Mas não se explota quando vê nós dois passar Eu vou furando o vento Gabi, meu mochilinha Nós é os cara do momento O terror das famosinhas Estaciona a nave Boto no pezinho Peço um copão O dia começa Só quando anoitece E tem bailão Bandido não dança Dança Bandido jingo e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cá Bandido não dança Dança Bandido jingo e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cá Elas querem colar com nós Que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista Tem Porsche, BMW Sábado não é por aí Que vieram, tô virado Essa vida é uma loucura Mas quem disse que eu lá Balneário, Camboriú Jete na carretinha Desfila Miami Blue Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um Da leste Mandou pro Recalque Vai tomar no Camisa de time Ouro no pescoço Dinheiro no bolso Sei que tô chavão Sexta é dia de corta Cabelo com prática E lava na vão Se é praia de água Doce Brasília ou Porto Alegre Na marina Pega lancha Não posso esquecer do jefe Bandido não dança Dança Bandido jingo e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cá Bandido não dança Dança Bandido jingo e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cama Nossa amiga, acabei de ver o pai Viu o Gabi passando de moto Ai, acha que eu tô apaixonada Na, 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 na É, yeah, oh, oh, DJ boy Ela não se preocupa porque sabe que o tempo é rei Sem maquiagem pousa no connave que eu lancei O fim é triste, claro disso eu já sei O rei mata papéis sem querer que te pesquice Esse nóis tá de quebrada, fumando um G Luizala na cara do zero um Ela me pede, tapa e consistência Não vai ser novidade se o pai fizer gol e assistência Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca, dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Pra qualquer momento discussão chega disso Vou tocar a vida solteiro, sigo convicto O tempo passa, só aprendizado Que não existe amor, só interesse da sua parte Bota o motor pra acelerar, final de semana Perdi do lar pro Guarujá, as bebê me acompanha Vai na picota forte, croco na estampa É vivência mesmo, vai queimando a planta Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa pros maloca, quer sentar Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa pros maloca, quer sentar Oi pros maloca, quer sentar Foda que eu cansei, vou ter que partir Pegar minhas malas e me jogar pro mundo Olha até tentei, não me limitei Se passou a vontade era acabar com tudo E se me tromba na madruga vem de pouco assunto Separa todas minhas lacostes, depois vou buscar De tanta briga que plantava, tá colhendo os frutos Certeza que o melhor caminho é nós dois se afastar E pronto eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar, só quero aproveitar E pronto eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar, só quero aproveitar Juro que eu não esperava isso de você Você magoou meu coração Tinha medo de me entregar e alguém fazer eu sofrer Bandido solitário sozinho nesse mundão Por que você me deixa tão solto? Ciúme nas ideias dos outros Cê sabe que sempre respeitei Se não confia já era nosso amor Já era que eu não passo da rola É que ela fica no meu pé Toda hora me ligando Até futebol com os amigos Que é uma vez na semana Tá tirando a paz, tá embaçando Você tem que se tratar se não quiser me ver sozinho Assumo, não é fácil viver sem o seu carinho Não vem me maltratar por causa de ciúme Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Um brinde ao nosso amor Ela é um quadro lindo pintado por Deus Eu sou mais um louco pensando em vencer Ela é a segunda maravilha do universo Que a primeira ela gerou eu ajudei a fazer Ela tem a força que toda mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir Te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer Desse aqui eu levo a janta Que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Pique serenata Voz e violão Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Pique boladão Que se for no mundão Hoje é eu e você Nós foi do hotel Baradinho Passei cá no mês Nós já foi amante louco quanta vez nós virou ex Bota a chave pra girar que esse pai chegou nossa vez Tipo Santos na Belmiro, tipo vinho de burguês Um brinde a vida que é bela e perigosa Um brinde a você que é maluco e mal gostosa Um brinde a nós daqui a vários anos Dá na visera até a cadeira de balanço Um brinde ao mundo, se foda tudo Um brinde ao nosso amor, falou Te amo nega, essa daqui foi pra você Essa aqui é de vagabundo De vagabundo DJ Boy Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma ameniza Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Tinha que ser assim até que demorei pra terminar só Se caso eu vencer o story, meu ciúme sofre Deus sem bate, muda, minha cara fecha Pra ser sincero, ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem, espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora, vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Normal, eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora Falou, vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei, amor não é pra mim Tá em cima da hora Falou, vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei, amor não é pra mim Mó viagem Ela de marquinha, isso que me marcou Não marca nada, vou te buscar mais tarde Minha mão na sua raba, marca de amor Mó vida louca Tipo pipa, soltão de uvente Sopra mais forte Tô pelo meu sonho, mas também pelo malote Acompanho, corre, depois não fala que é sorte Vai ser tipo assim Vai chegar na loja, já chama o gerente Escolhe o que quiser, manda embrulha pra presente Dinheiro não compra, vê os meus contentes Tava no veneno, vai ter que tá no banquete Você lembra, quanta discussão boba Oh minha nega, quase que não aguenta minha rotina louca Não paro em casa, mas não tô à toa Pra nossa melhora, sei que é mó responsa Mó responsa Que a vida é uma e esse tempo passa Dia tá bonito e bom de se ver O que era ruim deu uma melhorada Hoje é nóis no giro, cansei de sofrer Quantos falam não, né? Me dá sua mão Quer ficar comigo até o mundo acabar Quer tocar meu bichão e comigo no peão Sorriso perfeito, difícil encontrar Sigo o caminho, o foco foi seu sorriso Tava comigo no nada, no nada Hoje nos trilhos me pego, pensa ativo Desde o início da jornada, Deus não falha Vou me chamar de amor, seja onde for Saiba contigo estou, gravado na sua mente Vou me chamar de amor, seja onde for Saiba contigo estou, gravado na sua mente Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Eu tô de camisa de time pra um É ele que me deixa a maior chave Busco o carvão, as bebidas, esquenta a grelha Assalma, as carnes Domingão tá favorável, o álcool desceu e a brisa subiu Ela vem toda gatona, cabelona, bunda, prata, viu? Rebola pro maluqueiro, diamante não quer o papel Vai calmar meu amor, pega senha e entra na fila pra ser minha fiel Pode passar o meio cafajés, cachorro fazia o que nasce assim Ela a cor do pecado já cursar o donto de longe Quer vim dar pra mim Joga o mel que se abre Fumo verde que se lasque Nós vive intensamente com elas É várias bandidas de várias idades Tem 18, 19, 21, 23 Ela gosta do pacuabani, cheiro de bandida, é perfume francês Tô de camisa de time pra um É ele que me deixa a maior chave Busco o carvão, as bebidas, esquenta a grelha Assalma, as carnes Tô de camisa de time pra um É ele que me deixa a maior chave Desce só o de label pros menores poder tomar Chama só as gotas que o peão é inevitável Sabe que mais tarde elas vai pro jet Vê que tu perde a estrutura, até perde a postura pro menor do set E na volta do fuzil rebola, sem calcinha gosta de aventura Sabe que o dinheiro traz várias putas pra perto e diversas luxuras O baseado do bandido tem, que tem mais de 50 de bolado O copo cheio de primordial, ando de engano mas bem posturado Quer colar com o crime, quer saber como é minha vida O quanto que eu gasto e ganho financeiro, explica O brinde ao acaso da cena eu sou pivô O poder paralelo é a carangana, eu acho Bota pra tocar cotinha e paiva que elas gritam Pra chover dinheiro que aí tudo facilita Bota pra tocar cotinha e paiva que agita Pra chover dinheiro que aí tudo facilita Desce só o de label pros menores poder tomar Chama só as gotas que o peão é inevitável Sabe que mais tarde elas vai pro jet Sei que tu perde a estrutura até perde a postura pro menores do set Desce só o de label pros menores poder tomar Chama só as gotas que o peão é inevitável Sabe que mais tarde elas vai pro jet Sei que tu perde a estrutura até perde a postura pro menores do set Desce só o de label pros menores do set Desce só o de label pros menores do set Com piada de malote Me duplante Fim do só sequencia de role Agora nós ta no luxo não tamo de bote Recalcado fica puto caralho não fode Com o dinheiro do meu show que eu comprei a minha glock as milhão do Spotify e a minha robo cop Pra roletar o ano novo na beira da praia Com os loucos, com os troqueiros na bandaia Caí no pomão dela de mini saia E agora é só pipoco que rola na baia Tá diferente, ela entrou no clima Desconheceu o carro, chefe da firma Falei bebê, cola com nóis e anima E vem aprender que hoje o boy te ensina Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francês A relota da burguesa vem toda cheirosa de vitória Seu com jeito de maloca hoje é fuguinho do azote Pro teto da nave hoje é sem limite Final de ano com chave de ouro Melhor dia que esse eu não sei se existe Gelou no copo, beck na seda O ice no barco misturado com aquele achixe Champagne francês A relota da burguesa vem toda cheirosa de vitória É que eu vou correr atrás das minhas merda Eu lembro do tempo que eu colava de magrela Ninguém fortalecia, era sebo nas canela Fuga dos coxinha, incendido a favela Finalzão do ano, natalzão Corpo de robozão, recalcado no regresso No contrário do progresso Só quer ter o que é nosso em cima de amigas Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando cala-coche A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar o ano novo de Porsche Combinando cala-coche A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelo no copo, beck na seda O oice no barco misturado com aquele roxixe Champagne francesa, ela toda burguesa Vem toda cheirosa de vitória Sim Tomando macalã pra tacar os pin Nós aprendeu mudar foi da água pro vinho Da hora é ver os quebrados sonho construindo Da hora é ver os quebrados aprendendo e evoluindo Lembra Que nós já dividimos pão e água com bolacha Que salvava pra poder matar a minha fã Que eu via minha casa largada Quando a chuva veio do nada pra levar alegria E meus motos, mas não levou Minha força pra ser um campeão Nós molhou Mas soube se secar meu pão No criador Eu via fé, motivação Que eu precisava, que eu buscava pra situação Menor vai na fé Que gira mudão Cê faz estilo long e long Só pé mostrando tanto a pé Lembra das antigas da Valé Menor vai na fé Que gira mudão Cê faz estilo long e long Só pé mostrando tanto a pé Lembra das antigas da Valé Nós vai passar O ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo sua sequência de role Nós vai passar O ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag recheada de malote Ouvindo sua sequência de role Gelo no copo Back na seda O ice no barco Misturado com aquele achixe Champagne francesa É a lata da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Gelo no copo Back na seda O ice no barco Misturado com aquele achixe Champagne francesa É a lata da burguesa Vem toda cheirosa de Vitória Six Cheguei tudo Na mela já vi o sorriso Paradão alavantei Nem ligando pros bicos Que não traz dinheiro no bolso Melhor ir a pano novo A bandida traga um pibos Pro bom de malote ouro Matando de verdade Tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata E por ele eu faço justo Antes de sair de casa Faço o sinal da cruz Ele que vai me guiando E sempre que me conduz Mas nós sabemos que elas gostam de dinheiro E sempre pagam pau Iphone 14 estrava na facial Hoje tá bonito Um solzão 40 graus Desce o liturão Olha o tamanho do agudo Dessa morena Cep notiz O estalo de dedo Ela senta e vem por cima Encostar o bandinho Mas não se emociona De pra chama amigo De cavalando Cabelo cortado Menino enjoado Cês falam que eu tô bondado Mas não tava lá Por isso agora eu vou cá Vou por cá Tenho condição E hoje tenho pra se sentir Quando me vê passando Como se sente Ao ver o melhor do ano Como se sente Quando cê vê que os menor Que não tinha o real No posto tá E o outro potente Dinheiro é bom Mas incomoda Não sigo regras Dito moda Por onde eu posso Atrai gostosa Oi, elas gostam Do que eu me tornei Dinheiro é bom Mas incomoda Não sigo regras Dito moda Por onde eu posso Atrai gostosa Oi, elas gostam Do que eu me tornei Nós vai passar O ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag tá cheia de malote Ouvindo só sequência de role Nós vai passar O ano novo de Porsche Combinando com a Lacoste A bag recheada de malote Ouvindo só sequência de role Gelo no copo Mac na seda O ice no barco Misturado com aquele achixe Champagne francesa É a lota da burguesa Vem toda cheirosa De Vitória Six Gelo no copo Mac na seda O ice no barco Misturado com aquele achixe Champagne francesa É a lota da burguesa Vem toda cheirosa De Vitória Six De Vitória Six Sou o medo, bota tudo, anda pra ir na visão E nós mandamos de coração, tá ligado, né, migode? Nós vai passar o ano novo de Porsche É o DJ Victor Que eu vou no corre na bala, que eu vou no jet quebrado Mas não fico parasitando na parada E qualquer fita nós se tromba e faz fumaça Carbura na praça, verde que é do massa Colo dois botão, abri um, mostro os outros Não é pra se amostrar, é pra mostrar os preto no topo Que antes não tinha nada e só passava sufoco E hoje encosta na Lacoste, gasto o vento e deixo o troco pra gerente Falou que eu sou o melhor cliente, deu seu telefone de presente Quando eu encosto fica toda sorridente Se subestimou e hoje se surpreende É que eu tô por cima e elas dão em cima E as vizinhas fofoqueiras perguntam como pode Tá subindo o voucher gastar reveria Nós tá o placo, tá o fiapo, tá com Deus, não tá com a sorte Quem chamou de lock, solto no bigode Viu que hoje tô mudado, hoje pode É que eu passei de poste, eu tô contando forte O recalque se impressiona até se morto Tchau, muito obrigado Um salve, um forte abraço Favela vem ser quem desmereceu, vai assistir calado Vai ver os favelados Contando de placo, fumando de maçô Machado o cavalo Todo revoltado Acompanha aí que progredia pra quem tá no correfato Porque se não fosse assim, tá ligado que eu paro Cê tá ligado e eu paro Chique e elegante Um gasante de BM8, ela me acha ignorante Imagina se visar do cat vermelho o sangue Ela ia querer comigo pra dar um gasante Sentimento A bordo da naveira tá cortando o vento E ela tá desfrutando do melhor momento Bola na nasca dela e mais machadento Sentimento A bordo da naveira tá cortando o vento E ela tá desfrutando do melhor momento Bola na nasca dela e mais machadento Então imagina meu quebrado Só de multistrato Quem não botou fé vai ter que aturar os quebrados E aquela cavalona metidona que não dava nada Tô amassando a placa Sei que não devia, mas é pra tirar neurose Cacete na tchuca pra mostrar que tô bigode Tão verde e camarote Vitória dos quebrados Ver minha família bem ao destino da minha jornada Foi tanta coisa pra falar Muito aconteceu A culpa dos meus erros e acertos foi só meu Marcha no que é, sem chorar mané Disposição e muita fé Se não der certo Certeza eu vou tentar de novo Até eu ver que nóis virou o jogo Não vou vacilar Não quero mais passar sufoco Se não der certo Certeza eu vou tentar de novo Até eu ver que nóis virou o jogo Não vou vacilar Não quero mais passar sufoco D.J.Piktor D.J.Piktor D.J.Piktor